A Casa Estrutura Digital é um espaço de trabalho colaborativo, livre, que foi inaugurado na quarta, aqui na Casa Estrutura Mário Quintana. A nossa ideia é oferecer um pouco de estrutura para empreendedores sociais, digitais e para ativistas mesmo que precisam de um espaço para desenvolver seus projetos, mas que ainda não tem receita, ainda não tem dinheiro para pagar esse espaço. No momento que a gente cria esse espaço, surge no espaço uma rede de pessoas e essas pessoas começam a colaborar, como o espaço é livre, aberto, os projetos começam a convergir cada vez mais pessoas, a expandir, então a gente notou também que a Casa Estrutura Digital, além de um espaço, ela é uma rede mesmo de atuação, uma rede de interação, de colaboração que acaba formando movimentos sociais mesmo. A maior expectativa é que Porto Alegre aproveite esse espaço, crie também uma rede forte de ativistas e de empreendedores, para que a gente consiga estudar como é que essas novas profissões se dão hoje, junto com a criação de novos espaços. A nossa ideia mesmo é que projetos que não só com uma visão de lucro possam ser desenvolvidos nesse espaço e pessoas com essa sintonia possam formar uma rede e se fortalecer cada vez mais. Eu acho que a maioria desses ativistas, desse perfil que eu citei, eles já trabalham hoje, só que a gente pode acelerar, turbinar mesmo esse trabalho, com a criação de um espaço que reúna todos, que reúna essa estrutura melhor para todos trabalharem. Então eu acho que a gente acelera o processo, mas ele não depende de um espaço. A pessoa também pode conhecer a Casa de Cultura Digital pelo Facebook ou pelo site mesmo, o Facebook é facebook.com.br ccdpo e o site é casadaculturadigital.com.br.com.br